Estamos de volta ao vivo com o SC no ar, 8 horas e 12 minutos já pra falar de esporte. Bom dia, Alice. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. Bom dia pra quem nos acompanha. Panorama não é muito bom, Figueirense, né? É, tivemos Série C ontem, era motivo de comemoração, mas infelizmente terminou da pior forma pro Figueirense. A gente vai, inclusive, começar com esse assunto. O Figueirense queria muito comemorar, mas a verdade é que o aniversário do clube foi carimbado com uma derrota de virada. Vamos ver como foi? Esta segunda-feira foi muito especial para o Figueirense, 102 anos de muitas histórias e conquistas. Teve corte do bolo e muita festa para o Furacão do Estreito. E tudo estava se encaminhando para encerrar com uma bela vitória dentro de campo, mas infelizmente não foi assim. Com a bola rolando, Wilson fez um verdadeiro milagre no começo do jogo. O Alvinegro foi pra cima e, em um belo contra-ataque, Gustavo França marcou um lindo gol. O empate do Pouso Alegre foi muito polêmico. No início do lance, a bola claramente saiu na linha de fundo. O juiz mandou seguir e Djalma balançou a rede. No gol, por exemplo, a gente sabe muito bem também que a bola tinha saído. Às vezes, o nosso atleta também confiou que a bola tinha saído. Todo mundo viu, nós temos em foto aí. E é claro que tudo isso acaba prejudicando. Na segunda etapa, Vinícius Nutt do Figueira fez uma falta em um Erington. Levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, a equipe mineira conseguiu a virada. Ingro carregou a bola e fez um golaço. Final, Figueirense 1, Pouso Alegre 2. Se nós quisermos o Figueirense forte, nós precisamos de todos juntos estar puxando para o mesmo lado. Não adianta nesse momento, às vezes, de dificuldade. Lógico que nós sabemos que existe a cobrança, existe o torcedor, que é o principal peça de uma equipe, como é grande o Figueirense. Mas nós precisamos. Se nós quisermos fortalecer e sair e sobrepor outras equipes, está todo mundo em ciclone, buscando e trabalhando para o mesmo lado. Fábio Machado chega mais para comentar essa derrota do Figueirense, que acabou afastando ainda mais o time alvinegro do G8. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Alice. Muito bom dia, galera linda, do Esporte Jornal SC no ar. Ontem, aniversário do Figueirense, era o jogo para ser aquela cereja no bolo, mas aí azedou tudo. Entrou água no chope. Isso porque o Figueirense fez 1x0 e depois recuou. Viu o time do Pouso Alegre empatar, um gol irregular, é verdade, mas não dá para reclamar. Futebol do Figueirense foi covarde. Futebol do Figueirense foi decepcionante. Futebol do Figueirense foi de frustração. No segundo tempo, fizeram 2x1 e poderiam ter ampliado o placar. Situação muito complicada do alvinegro. Está caindo na tabela de classificação, não consegue entrar no G8 e agora vai começar a fazer partidas também fora do estádio Orlando Scapelli, onde, claro, o Figueirense não se dá bem, onde não vence há um ano. Situação complicada, luz amarela acesa no estádio Orlando Scapelli. Obrigada, Fábio, pelas informações. Fim da oitava rodada, então, da Série C. Vamos ver como ficou a tabela de classificação dos nossos times catarinenses. O Brusque está na nona posição, com 11 pontos. Já o Figueirense, um pouco mais abaixo, com 10 pontos na 12ª colocação. Os dois times, aliás, vão se enfrentar no fim de semana. E para fechar, a The Ocean Race divulgou mais dados dos estudos científicos que faz durante a corrida, inclusive na passagem por Itajaí. A poluição dos plásticos nos oceanos, no mundo afora, segue bem intensa. É uma gama ampla de concentrações de microplásticos, que variam entre um pouco menos de 100 partículas por metro cúbico até quase 2 mil partículas por metro cúbico. Existem irregularidades na distribuição desses plásticos e acho que são bem importantes as concentrações que vemos na costa, porque existe muita tensão para as manchas de lixo. Mas essas concentrações costeiras com essas medições altas são bem preocupantes, porque nossas costas são importantes para a nossa comida e até para a diversão. Nós estamos encontrando um conjunto realmente diverso de plásticos. Quase sempre você espera por polietileno, polipropileno, poliéster, esses tipos de plásticos que compõem os produtos que usamos todos os dias, mas também encontramos outros menos comuns. É um problema global e que todos precisam trabalhar juntos para encontrar soluções. Eu falei para fechar, mas tem mais um registro aqui. A catarinense Laura Raup conquistou o seu segundo troféu de campeã do Layback Pro, batendo todos os recordes femininos nos dois anos dessa etapa nas ondas da Prainha, no Rio de Janeiro. A decisão foi contra a líder do ranking, Tainá Hinkle, que inclusive também é catarinense. O resultado terminou 15,76 a 13,53 da Laurinha, que subiu para a terceira posição no ranking feminino e briga para se classificar para a elite do surf. E a gente segue acompanhando e trazendo tudo aqui no esporte. E claro, torcendo para a Laura continuar com muitas vitórias. Marta e Lucas, esporte aí, ficando por aqui. Figueirense, vocês viram, derrota no estádio. Mas o climinha de frio ali para o Dia dos Namorados reuniu a galera para esquentar e aquecer no estádio, né? Eu fiquei pensando ali, imagina, a quantidade de casais que não foram comemorar o Dia dos Namorados para assistir o jogo saíram de lá chateados, né? Sim, o Diogo de Souza, inclusive, nosso repórter do Arena ND+, publicou no Arena a quantidade de casais do Dia dos Namorados que esteve lá para acompanhar esse aniversário do Figueirense e trazer um pouco desse sentimento, que é o sentimento pelo time, né? Que une muitos casais, muitas vezes também, né? Exatamente. Que pena, né? Nas palavras do Fábio Machado, futebol frustrante e covarde. Decepcionante. Foi forte o que o Fábio falou, hein? Mas está difícil, realmente. Ontem estava gelado, o coração saiu com o coração gelado. Lá do estádio. Obrigada, Alice. Tchau, tchau. Bom dia e bom trabalho, Alice Queiroz, com os destaques.